Olá, no vídeo de hoje eu estarei falando sobre as desgraças da feira do rolo. Muita gente não comenta, mas conforme a pandemia vem avançando no país, muitas pessoas recorreram às feiras do rolo com a sua forma de renda. E isso é fato. Meu nome é Diego Ramírez, eu frequento feira do rolo há mais de 15 anos. E eu posso dizer pra vocês, afirmar com uma certa autoridade, que as feiras do rolo, muita gente que está procurando essas feiras hoje em dia, que estão frequentando, elas estão indo por extrema necessidade. Seja pra pagar um aluguel, uma conta de água, uma conta de luz, comprar um alimento para o seu filho, um leite, um pão, enfim, algo que comer. E essas pessoas, elas estão indo para essa feira, levando seus pertences, vendendo seus pertences. Eu queria citar um dos momentos que eu fui na feira do rolo do Paraná, essa feira do rolo do Paraná, eu me deparei com uma senhora que ela estava vendendo um controle de Xbox, Xbox 360. Esse controle aqui está quanto, de Xbox? 50 reais. Com a bateria. Por 40 reais. E eu não comprei o controle, mas o que a filmagem não mostra foi a minha conversa que eu tive com ela. Uma senhora que estava passando necessidade, que tinha dois filhos, tinha acabado de separar do marido e pagava aluguel. E a situação dela estava muito crítica. Ela estava vendendo o controle do videogame do filho dela. E ela pediu 40 reais e eu falei que eu não tinha interesse. Mas, ao longo do tempo, a gente foi conversando, desenvolvendo uma conversa. Ela foi falando da situação que ela estava apertada dentro de casa, que ela estava passando uma necessidade. E, caras, dói muito a gente ir para um lugar onde quem me acompanha, eu vou em várias feiras do rolo. E nessas feiras do rolo, eu sempre costumo dizer que nós vamos ao encontro do mais raro. E aí, quando você vai com uma certa felicidade, que é o meu caso, eu vou feliz para a feira do rolo, independente se eu vou achar alguma coisa, a gente sempre procura, a gente sempre espera encontrar algo barato para um preço, algo raro, caro, e num preço barato. Só que, quando a gente chega lá na feira do rolo, a realidade mudou muito de uns tempos para cá. Não é mais pessoas, não são mais pessoas, não são mais aqueles tiozinhos que querem vender isso aqui para tomar uma cerveja mais tarde, porque hoje é domingo. Não são mais aquelas pessoas, ah, isso aqui meu filho largou lá em casa, lá estava atrapalhando, eu trouxe aí, me dá 20 contas aí, leva tudo isso aí. Não são mais essas pessoas. São pessoas vendendo móveis, são pessoas vendendo cadeiras, vendendo louças, talheres, vendendo abajur, liquidificador, torradeira, enfim, de tudo você encontra na feira do rolo. Muitas pessoas estão vendendo os seus pertences na feira do rolo. E aí, quando você vai feliz para comprar, você acaba descobrindo, conhecendo a história dessas pessoas. E isso me comove muito, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada, e eu fico muito triste. Sempre que a gente pode ajudar, a gente ajuda o próximo. Uma das lições que eu aprendi, e já passei aqui no canal para outras pessoas, é que você tem que fazer pelo menos 3 boas ações por dia. E assim você alcança um padrão de qualidade melhor para a sua saúde mental, para a sua autoestima. Ajudar o próximo faz bem. Como eu posso dizer para vocês, cara, é muito triste você ir em um lugar, você ver pessoas passando necessidade. Na feira do rolo, tem aumentado muito. A minha última feira do rolo foi a de São Bernardo do Campo. Confira um trechinho do vídeo. Olha aí, gente, a gente está aqui no meio da feira de São Bernardo. E aqui era para ser o final. E aí, o que acontece? Essa feira, ela estendeu até lá para baixo. Por quê? Por causa da pandemia. Muita gente ficou desempregada, e aí o pessoal vem vender as coisas na feira do rolo. Até lá embaixo, lá, é feira do rolo, mano. Então, tipo, vai, põe aí mais uns 300, 400 metros dos dois lados. Como vocês podem ver nesse trecho, eu mostrei que a feira se estendeu. Era pequena, mas devido à pandemia, o alto desemprego, né, levou essas pessoas a irem para a feira do rolo para buscar uma forma de renda. E, caras, de um lado, a gente encontra briga política, né? Um país que está dividido. No meio, a gente está em fogo cruzado com o Covid. E aí, a gente vê que parece que não tem solução. Na televisão é pior ainda, porque o alarmismo e o sistema de apavorar a população é simplesmente gigantesco, né? Eu não quero entrar numa briga política, de discutir política aqui no canal, porque o canal não é para isso. Mas a realidade que a gente vive, a situação que a gente vive, o poder de compra que a gente tem, ele caiu muito. Onde você tinha dinheiro antigamente, não adianta mais aumentar o salário. Já pensou se você vai ficando aumentando o salário? Daqui de 50 anos, 100 anos, o salário do brasileiro vai ser o quê? Ah, eu ganho 15 mil reais. Ah, o que dá para comprar com 15 mil reais? Não dá para comprar nada. É o mesmo poder de compra de quem tem mil reais hoje. Quem tem mil reais hoje? Quem tem mil reais há 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, mil reais valia muito mais. Há 20 anos atrás, mil reais, ó, valia muito mais. Mas hoje o nosso dinheiro está enfraquecido. A infração está lá em cima. O desemprego está em alta. As pessoas estão desesperadas. Existe uma doença. A doença, ela existe. Muitas das pessoas, eu não quero entrar no mérito de falar que a doença não é tudo isso, porque ela está matando, mas o alarmismo é grande. E eu também não quero falar, chegar ao ponto de dizer que, ah, você está falando que o alarmismo não é tudo isso, mas as pessoas têm que se cuidar. Sim, todos nós temos que se cuidar. E isso cabe. A responsabilidade de cuidar dos outros é de cada um de vocês. E eu sempre digo isso aqui no canal. Mas, uma das coisas que eu vejo é que hoje, as situações que a gente, a situação do nosso país é uma situação crítica, aonde a gente perdeu o poder de compra, as pessoas estão desempregadas, as pessoas, elas passam necessidade, o desemprego é alto e ninguém que entra no poder traz uma solução. Independente de quem seja o governo, de qual vai ser o próximo governo, a gente tem que ser otimista, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que orar para Deus, pedir para Ele proteção, mais um dia de vida e agradecer todos os dias antes de dormir, que é o que eu faço. Eu sempre agradeço a Deus por mais um dia de vida. Independente se o dia, ele foi ruim, se ele foi bom ou se ele foi péssimo. Deus, muito obrigado por mais um dia de vida. E aí O que é isso, é isso, Obrigado.